Tchau, tchau, leuca! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que não conseguiu? Ele já não conseguiu mais gastar aí, vai. Agora não conseguiu o processo? Não conseguiu no lula. Não conseguiu no lula, cara? Você vai soar agora, não conseguiu? Você não conseguiu? Não conseguiu o processo. Não conseguiu Itzzeza, não conseguiu. Você está agora com o outro, olha aqui? Não, não conseguiu micra, mas com ele vou usar outra. você está muito tranquilo mas eu nunca vou fazer isso eu nunca vou dormir o que você está aqui? já vamos lá e você diz é? não é? Como você Wagyu? Bem no coração. Amém aqui mesmo, estou aqui então. Quem está está aqui? isná aqui tem paixão? Meu pai é um cabrinho, antes de pegar as outras pessoas que não estavam. Não há dinheiro. Olha só... Na verdade. Quem não está aqui? Para você quem está aqui. Um abraço. O... É não o que parece. 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 O que parece. É não o que parece. 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 Agora eu tô em prazer e dar a sua vida. Falei! 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 Deu pelo! Tinha que ficar com que despretei! Tinha que ficar com que despretei! Horribol! Horribol! Tudo isso agora. Eu estou aqui com tudo e eu vou falar sobre a minha vida e eu não tenho nada que ver que eu posso ir e saber sobre ele Não, não, não. Vamos lá. Eu vou falar sobre isso. Eu estou aqui com você. Que legal. Eu estou aqui. Eu não estou aqui com você. Eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Eu estou com você, eu. Não esqueça de te mostrar para você e seu estompeor. Porque eu só estou comprando. Porque você sabe, você sabe, você sabe, você sabe. Isso se torna o seu lugar. Se torna o seu lugar, não se torna a ser mais soledora. Se a gente ficou com a sua história, ninguém viu isso. Não se torna muito. Isso é uma coisa de 90. Não se torna a 70. A 70 anos está nascendo em 60. Não se torna a 80. O que você faz você? O que você está fazendo? Conta mais. Já, eu vou fazer isso. Eu... Eu não sei fazer isso, como eu tenho compras. Eu não sei. Eu não sei se você, não sei. Ou eu sei que... Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.